Cinco alimentos que não vão deixar você emagrecer. Quais seriam, Tiago? Me ajuda, por favor. Estou numa luta contra a balança absurda. Me chamo Tiago Rocha, sou cientista na área da alimentação e é um prazer estar conversando mais uma vez com você. Vamos lá? Primeiro alimento que não vai deixar você emagrecer. Pastel de feira. Uma única unidade, 527 calorias. Está em dieta? Esquece pastel de feira. Segundo alimento que não vai deixar emagrecer, cocada. Cocada tem 500 a 520 calorias, uma única unidade. Ou seja, uma refeição ou um almoço. Não vai te emagrecer. Vai ter dificuldade também. Terceiro alimento que não vai deixar você emagrecer é chocolate. Ah, chocolate não é... não, não é. Tem benefícios, mas ele não vai permitir você emagrecer. 60 gramas tem de média de 320, 350 calorias. 60 gramas é um pedacinho. Você não vai conseguir emagrecer. Ah, sobremesa de chocolatinho, não emagrece. Ah, mas o que eu vou fazer? Não sei, eu estou falando que você não emagrece. Vai ter sempre dificuldade. A não ser que você tenha um gasto energético maior. Que aí provavelmente não é o teu caso. Mas se for o teu caso, eu vou te passar algumas atividades que queimam bastante aqui já no final desse vídeo. Então, vai sempre dificultar o emagrecimento de chocolate. Quarto alimento, granola. Uma xícara de granola, que é a base que se come por dia, vai ter 453 calorias. Então, quer dizer, quase o da cocada lá. Ela é gordurosa, a granola. Se for industrial, piorou ainda, né? E o quinto alimento, rei, rainha do engordar, é a pizza. Uma única fatia, tem uma média de 400, 420, 450 calorias, depende do tamanho do rodízio. Seis fatias de pizza, que você vai comer mais ou menos, de quatro a seis. Se for quatro, já dá quase duas mil calorias. Fora o molho que você coloca, que é a maionese, que é tipo mostarda. Fora o refrigerante e fora as doces, você vai comer no mínimo duas. Quer dizer, nada engorda mais que pizza. Revisando os cinco alimentos que não vão deixar você emagrecer. Vamos lá. Pastel de feira, cocada, chocolate, granola e a pizza. Assista esse vídeo completo. Vai te ajudar bastante. Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante você nessa aula. Vou deixar aí embaixo o link das nossas redes sociais. E se você quer emagrecer sem dieta maluca, eu escrevi um livro somente para emagrecimento. Coloquei aqui os melhores chás, as melhores dietas. Os melhores alimentos, os melhores suplementos, os termogênicos naturais, os inibidores de apetite. Tudo que é melhor da natureza, eu coloquei aqui dentro. Tem dieta para vegano, carnívoro, vegetariano. Tem rotina de treino de academia para você não ficar perdendo tempo lá treinando para nada. Você vai mostrar essa rotina de treino para o teu personal aí, para o professor de educação física. Ele vai conseguir te passar, você vai conseguir manter o peso. E eu coloquei aqui algumas atividades que vão te ajudar a queimar essa caloria toda. Fechou? Uma hora, para você entender. Uma hora de cardio, bem pesadinho. Você vai queimar até de 500 a 900 calorias. A musculação de 300 a 500 calorias. Caminhar de 300 a 400 calorias. E a natação, a média de 500 a 600 calorias. Depois revisa esse vídeo. Então, se você comeu alguma besteira, sabe que tem que queimar isso aqui. E a atividade física vai te ajudar no teu processo de emagrecimento. Até uma próxima. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!